O capítulo 5 de Coríntios, a sequência desse texto que nós acabamos de ler, vai tratar de imoralidades seriíssimas, ele vai tratar do problema do celibato, do matrimônio no capítulo 7, ele vai tratar do problema da ressurreição, ele vai falar dos carismas no capítulo 12, ele vai ter um capítulo inteirinho, o hino ao amor, o hino à caridade, quantos temas espetaculares Paulo tinha para trabalhar com os corintos, e no entanto, ele gasta o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto capítulos dessa carta, para falar numa linguagem muito honesta e sincera, como nos disse há poucos dias no capítulo 3, que infelizmente não podia ainda dar alimento sólido, porque a gente não passava de criança na vida espiritual, ele gasta esses quatro primeiros capítulos, repito, de uma carta, aonde ele tinha conteúdos seriíssimos a serem tratados, para falar do que? Das divisões, das brigas que existem na comunidade. E por que será que Paulo coloca esses quatro capítulos voltados para esse tema? Porque sabia muito bem o apóstolo, talvez pela experiência própria, de que quando nós não temos o coração curado, todo o resto, carismas, celibato ou matrimônio, sacramentos, a crença na ressurreição, e até o discurso maravilhoso do amor, não passa de palavras furadas, porque tudo isso vai por água abaixo.